Nicola, alguma notícia do mexicano Henry Martínez no Vasco? Mainá Santos. Mainá, ainda estou apurando. Não deveria falar. Não deveria falar, mas vou falar. Espero que se alguém for dar informação, dê créditos ao canal do Nicola. Ainda estou levantando detalhes, mas o que eu quero contar para vocês é que Ferreira, jogador do Grêmio, interessa o Vasco da Gama, tá? Estou atrás de mais detalhes, assim que conseguir, conto para vocês. Caio Brito está pedindo para falar sobre o Vasco da Gama, uma semana importante para o Vasco, especialmente em relação ao Campuzano, será anunciado muito em breve, e sobre o futuro do Nenê. O Vasco prefere que o Nenê vire gestor, o Nenê prefere continuar como jogador. E vai haver necessidade nessa semana de uma definição. O que o Nenê não queria, em hipótese alguma, era ter de se aposentar sem fazer alguns jogos no mês de abril. O contrato se encerra em abril, e por contrato daria para ele jogar algumas partidas no Brasileiro. O sonho do Nenê é jogar pelo menos até dezembro no Vasco. Se não der, ele vai pelo menos fazer esforço e força para poder jogar as primeiras rodadas no Brasileiro. Grande Nicola e o rolo do Maracanã. O Vasco entrou na Justiça. Alberto Coelho, desde o ano passado, o Vasco, a 777 e a W Torre, tentam participar de uma licitação para garantir o direito à utilização do estádio. Mais do que o direito à utilização, eles seriam os responsáveis pelo estádio. Só que há uma clara intenção do governo do Rio de Janeiro de deixar as coisas como estão, sobre a gestão de Flamengo e Fluminense. Existe a suspeita de que a licitação do ano passado foi cancelada, porque a proposta do Vasco era a melhor. Ou seja, o Vasco, que já tem o São Januário, também assumiria o Maracanã. E o que você faria com o Fluminense e o Flamengo? Essa pergunta do milhão. Enfim, a política sendo aplicada no futebol, o que é muito triste. Tomara que os clubes consigam construir seus estádios para não dependerem de governo, esse tipo de coisa. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.